A Paz de Jesus e o Amor de Maria Hoje é com alegria que eu vou apresentar a você a coroa de Nossa Senhora das Lágrimas Também chamada de Coroa ou Rosário das Lágrimas de Maria É uma devoção religiosa católica que teve a sua origem nas várias aparições Que a irmã Amália de Jesus Flagelado, que viveu entre 1901 e 1977 Recebeu de Jesus Cristo e de Maria Santíssima em Campinas, aqui no Brasil Esta piedosa devoção consiste na recitação de um conjunto de ejaculatórias Ditadas por Jesus e que devem ser rezadas através do uso de um rosário similar Embora com contas brancas ao da coroa de Nossa Senhora das Dores Irmã Amália de Jesus Flagelado foi a vidente a quem foi ensinada as orações da coroa ou rosário De Nossa Senhora das Lágrimas Foi no Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado Fundado por Dom Francisco de Campos Barreto Bispo de Campinas, que viveu a irmã Amália de Jesus Flagelado Seu nome de batismo era Amália Aguirre A freira espanhola, agraciada com o fenômeno dos sagrados estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo E com inúmeras aparições marianas Essa religiosa fez parte do grupo de primeiras irmãs E foi cofundadora do Instituto Tendo professado seus votos perpétuos no dia 8 de dezembro de 1931 Na década de 1930, numa capela em Campinas, no estado de São Paulo Aqui no Brasil, a Virgem Maria e o seu próprio filho Jesus Terão aparecido várias vezes à serva de Deus, Irmã Amália de Jesus Flagelado Comunicando-lhe muitas mensagens com apelo de oração, de sacrifício e de penitência A Santíssima Virgem Maria apresentou-se como Nossa Senhora das Lágrimas E revelou-lhe a coroa ou rosário das lágrimas No dia 8 de abril de 1930, Nossa Senhora revelou também à Irmã Amália Uma nova medalha milagrosa A medalha da evocação às suas lágrimas E pediu-lhe que, conjuntamente com a coroa ou rosário das lágrimas A difundisse pelo mundo inteiro Pois através dessa mesma medalha se dariam muitos prodígios Um grande número de conversões e muitas almas seriam salvas Por ordem da Mãe de Deus, a medalha traz cunhada na frente A imagem de Nossa Senhora das Lágrimas Entregando a coroa ou rosário das lágrimas à Irmã Amália Exatamente como aconteceu na aparição de 8 de março de 1930 E com as palavras ao redor Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal No verso, a medalha traz cunhada a imagem de Jesus manietado Ou seja, com as mãos amarradas durante a sua paixão Com as seguintes palavras Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado Salvai o mundo do erro que o ameaça Embora a irmã Amália de Jesus, flagelado a partir de 1934 Tenha conseguido divulgar a coroa e a medalha das lágrimas de Maria E essa devoção até tenha chegado a alguns países estrangeiros Essa obra de salvação provinda da Mãe de Deus Permaneceu durante várias décadas quase desconhecida Já no início do século XXI e após vários anos de pesquisa E de muita informação De um estudo rigoroso dos recursos documentais exigentes E da recolha e análise de vários testemunhos pessoais O missionário católico português Renato Carrasquinho Dedicou-se a compilar todos os escritos E as mensagens originais reveladas à irmã Amália E reconstruiu biograficamente a vida da religiosa com total rigor No dia 13 de maio de 2017 Em pleno centenário evocativo das aparições de Fátima lá em Portugal E que antecederam as aparições ocorridas em Campinas aqui no Brasil Com o desejo de dar uma resposta mais eficaz aos apelos feitos por Cristo E pela Santíssima Virgem Ele próprio fundou com representação em todo o mundo A Associação de Fieis Católicos Intitulada Apostolado Internacional de Nossa Senhora das Lágrimas No Google você pode encontrar a recitação do Rosário das Lágrimas de Maria E pode ser rezada a qualquer hora do dia Sempre meditando na paixão de Jesus Nas dores e nas lágrimas da Virgem Maria E Jesus faz uma linda promessa a quem recitar esse rosário Com amor e ternura Nas suas aparições e revelações à irmã Amália de Jesus Flagelado Jesus apresentou-lhe uma grande e prodigiosa promessa Minha filha Tudo que os homens me pedirem é atenção às lágrimas de minha mãe Eu amorosamente lhes concederei Então não percamos tempo Iniciemos hoje mesmo a recitar essa bela oração Peçamos pela nossa conversão E conversão do mundo inteiro Em especial peça pela conversão das pessoas Que você sonha em ver se entregando a Jesus E assim passando a viver uma nova vida Sejamos cristãos que salva almas E não desperdicemos os apelos do nosso Senhor Jesus Cristo Por vossa mansidão divina Ó Jesus manietado Salvai o mundo do erro que o ameaça Ó Virgem Dolorosíssima As vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal Agora reza comigo essa oração Que o teu amor vença em mim Senhor Eu que nada sou, nada tenho Mas quero tudo em ti e contigo Não fica com essa mensagem só pra você Isso é uma riqueza e precisa ser difundida Publica nos seus stories Se inscreve no nosso canal do Youtube Deixe lá o seu like, ative o sininho Publica nos seus grupos de WhatsApp E leve essa mensagem a muitas pessoas As pessoas principalmente que você ama Nos ajuda nessa evangelização E até amanhã os papais que são os permitidos E até amanhã os papais que são 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 os pap